A liberdade de expressão no mundo digital foi tema da conferência de abertura do 13º Encontro Estadual da Magistratura. Promovido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, o congresso foi realizado na última semana em Porto Alegre. O presidente do Tribunal de Justiça participou da abertura, que também marcou os 75 anos da Ajuris, celebrado este ano. Em seu discurso, o presidente do Judiciário falou da relevância da Ajuris por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos seus 75 anos de história. Por sua colaboração em vários momentos no âmbito legislativo, visando o aprimoramento de normas, criando comissões, tudo para aperfeiçoamento, repito, de normas. E, de igual sorte, também lembrando, tendo sido pioneira na criação da Escola de Preparação da Magistratura. O desembargador defendeu a independência do Judiciário para desempenhar seu papel, o repasse do Duodécimo conforme dispõe a Constituição, e o alinhamento entre poderes nos ajustes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As questões da manutenção específica, como sempre, da independência administrativa e, por consequente, financeira do Poder Judiciário, para que ele possa exercer o seu trabalho em prol da sociedade. O Poder Judiciário é um prestador de serviços. Ele é a garantia, digamos assim, de todo mundo que se socorre e tem algum direito violado, se socorre do Judiciário. Então, ele é a garantia de, basicamente, todas as instituições. O presidente do TJ Gaúcho abordou ainda o desvirtuamento do projeto sobre abuso de autoridade, com o qual se pretende a tipificação de condutas de magistrados e membros do Ministério Público. Que isso cause uma insegurança grande a todos os agentes, de uma forma absolutamente indevida. Acho que passará, creio, nos termos como está. Não, evidentemente não inibirá a atividade de todos nós. Continuaremos adiante. Todos nós fizemos concurso para o juiz de direito, tomamos posse, prestamos compromisso e nos comprometemos a exercer o nosso trabalho com a maior eficiência, com a maior qualidade possível. E isso sempre será exercido, independente de algum momento que esteja um pouco turbulento. Sobre o tema do evento, o desembargador ressaltou as mudanças que estão ocorrendo no TJ, como a reestruturação feita a partir da digitalização dos processos. Os processos correrão muito mais rápido via sistema, independente da ação humana, salvo, em regra, na decisão final, que é do magistrado. Ao abrir o Congresso, a presidente da Ajuris, desembargadora Vera De Boni, fez uma retrospectiva da associação. Também fez referências à justiça restaurativa e críticas à reforma da Previdência. Ela abordou os desafios que o mundo digital impõe à magistratura. No aqui e agora, talvez mais do que em qualquer tempo, a Ajuris, que hoje conta com mais de 1.200 associados, precisa defender as prerrogativas de uma magistratura ameaçada e pressionada por todos os anos. E nesse Congresso nós queremos pensar o nosso futuro. O futuro da magistratura, esse futuro digital, esse futuro desafiador. E queremos trazer reflexões que possam, se não responder questões, nos ajudar a pensar e ter novas perguntas. O vice-presidente da Ajuris destacou a importância de trazer o conhecimento desse mundo novo que a era digital traz para dentro do judiciário. E para isso é importante termos a oportunidade de ouvir pessoas de outras áreas. Temos psicanalistas, estudiosos das redes sociais. Enfim, o Congresso é bastante amplo, não restrito a temas jurídicos, mas tratando das questões que repercutem na vida do juiz.